E o Lula se prepara aí pra fazer história na ONU, é, o Lula tá em Nova Iorque, onde vai acontecer a cúpula da ONU, antes tá tendo uma cúpula chamada aí a Cúpula do Futuro, que acabou em briga, os países do Ocidente aprovaram aí uma moção pra que tenha aí mudanças em alguns órgãos internacionais, algumas mudanças na ONU, e os russos e os aliados da Rússia, o Brasil não fez parte aí desse grupo, mas eles falaram que essas mudanças são uma hipocrisia danada, porque a ONU hoje em dia não serve pra porcaria nenhuma, é só ver o genocídio acontecendo lá na Palestina, agora dá pra acontecer um genocídio no Líbano, Israel fez um ataque terrorista no Líbano aí, explodiu mais de 3 mil pessoas aí, mais de 3 mil feridos, muitas mulheres, crianças, gente aí inocente, foi explodida por Israel no Líbano e fica tudo por isso mesmo. Então, tem ali dois pesos e duas medidas. Se quem comete alguma coisa errada, é, ou talvez não errada, mas que é considerada errada pelos órgãos aí pela ONU, é algum aliado dos Estados Unidos, então, pô, tá tudo certo, tá tudo ok, a gente vai até soltar notinha de repúdio, mas fica por isso mesmo. Se alguém que não é aliado dos Estados Unidos, aí, nossa senhora, aí é um escândalo. Então, acabou ruim lá a coisa, mas o Lula, ele tá à parte disso tudo, porque o Lula vai abrir aí a Assembleia Geral da ONU e ele vai fazer um discurso exatamente falando que tem que haver uma reforma na ONU e nos órgãos de segurança do mundo. O Lula diz, olha, é muito injusto que hoje você tenha a cúpula de segurança da ONU, né, o comitê de segurança, e você tem países como os Estados Unidos com poder de veto. E aí, o que acontece? Não importa se todos os outros países do mundo votam alguma coisa, os Estados Unidos podem chegar lá e vetar. Ou seja, um país tem mais poder do que todos os outros juntos. Aí, você tem um comitê de segurança e você não tem nenhum país da África. Quer dizer, um dos maiores continentes do mundo não tem nenhum país no comitê de segurança. Os Estados Unidos disseram que até aceitam que africanos entrem, dois africanos entrem no comitê de segurança, mas eles não podem ter poder de veto. Ou seja, poder ficar só para os Estados Unidos. Então, o Lula vai cobrar mudanças aí. O Lula tem aí, pra você ver a diferença de Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro, quando foi na Assembleia Geral da ONU, pra quem não sabe, o Brasil sempre faz o discurso de abertura, tá? Sempre. Quem faz o discurso de abertura é o presidente, ou no caso da Dilma, a presidenta do Brasil. O Bolsonaro, quando ele foi, ele não teve nenhum encontro bilateral. O Lula, o Lula vai ter encontro aí com a chefe da União Europeia, que é uma cachorrinha dos Estados Unidos, que é o Ursula von Mayer. Ele vai ter encontro com o presidente da Espanha, vai ter encontro com o presidente da França, vai ter encontro com o presidente do Haiti, e vai ter encontro com alguns outros presidentes europeus. O Lula também vai ter encontro aí com o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, e vai ter encontro aí com a fundação do Bill Gates, que é uma fundação aí pra energia renovável. Por que que é tão importante o encontro do Lula aí com o pessoal da energia renovável? Porque o Nordeste aí, principalmente o estado do Rio Grande do Norte, estão aí captando recursos pra fazer uma mega revolução na energia. Eu falei aqui nos últimos dias que os países árabes, os países da Liga Árabe, são eles os maiores produtores de petróleo do mundo. Então eles é quem vão decidir como vai ser a transição do petróleo pra uma energia mais limpa. O petróleo polui muito, né? E aí os países árabes, eles decidiram no ano passado, no encontro da Liga Árabe com o Brasil, que quem vai fazer essa transição, quem vai liderar isso tudo é o Brasil. E dos estados aí do Brasil, os estados do Nordeste são os estados que mais têm recursos naturais pra liderar essa transição. A energia que eles escolheram, os árabes, ou seja, eles é quem produz energia hoje, eles vão escolher, ó, vai ser essa a nova energia. Eles escolheram o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é uma energia aí que tem tanto potencial quanto o petróleo aí pra mover indústria, mover carros, mover tudo e pra produzir energia. E o hidrogênio verde pode ser produzido aí no Nordeste do Brasil. Então o Rio Grande do Norte, só o Rio Grande do Norte, tá pra captar aí 20 bilhões de dólares. Estamos falando aí de 111 bilhões de reais aí nos próximos 3 a 4 anos pra montar um mega, mas um mega complexo industrial pra produção do hidrogênio verde. O Rio Grande do Norte tem aí muita água, tem água em abundância e tem ali muito vento também nessa região, que também é bom pra energia eólica. Então eles têm todas, tudo que ali é necessário pra produção disso, é um dos locais no mundo que estão mais ali beneficiados pela natureza pra que isso seja produzido. Pra você ter ideia, hoje as reservas de água do Brasil estão sendo usadas pelo agro. O agro que tá queimando aí todas as nossas florestas e isso está provado e comprovado por investigações da Polícia Federal, o agro usa muita água. Eu vejo, eu lembro quando eu era criancinha na escola e a professora falava pra mim aí economizem água, tomem um banho um pouquinho menor. Eu sempre falava tem coisa errada aí. Por que que eu, Thiago, tomar um banho cinco minutos menor vai mudar o mundo? Não tem ninguém gastando muita água, não? Pois bem, depois que eu tive aí acesso à internet, a pesquisas, eu vi o seguinte, nossa senhora, pra você produzir dois litros e meio de Coca-Cola, você gasta mais de trinta litros de água. Nossa, que coisa! Aí eu vi, pra você produzir um grana, um grana de soja, você gasta mais de um litro de água. Você não, no caso, o agro. Quer dizer, esse pessoal, se eles economizarem, eles conseguirem ali economizar um por cento da água que eles gastam, é mais do que eu, você e todos os duzentos milhões de habitantes do Brasil tomando cinco minutos a menos de banho por dia. quer dizer, jogam a culpa na população de um problema que é causado pelos bilionários desse mundo. Aí, você vai ver, o agro gasta água pra caramba e eles nem pagam, porque se você gastar muita água, você vai ter uma conta de água cara. A água que eles consomem é grátis, eles têm subsídio na conta d'água, é grátis, é por isso que eles desperdiçam tanto. Se eles tivessem que pagar pela água que eles consomem, aí eles iam pensar em tecnologias pra economizar um pouquinho e aí talvez eles gastariam menos, mas não fazem. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Pô, vamos parar de gastar essa água, essa quantidade gigantesca de água pra queimar floresta, pra um tipo de indústria que queima floresta e vamos o quê? Lucrar o mesmo gastando água, até menos água, pra gerar energia. energia. Então, o que, o plano aí do governo Lula é o quê? O Brasil, principalmente a região do Nordeste, vai ser aí uma das regiões mais importantes do planeta, porque vai produzir hidrogênio verde e tem a ser aí, nos próximos 10 a 15 anos, a região no mundo que mais vai produzir energia via hidrogênio verde. Então, cada vez menos vão começar a utilizar o petróleo e aí cada vez mais vai se começar a utilizar o hidrogênio verde, vai fazendo assim aos poucos e aí o Brasil vai ser, aí tudo indica, o Brasil, claro, se não vem um governo de extrema direita, se não vem um golpe de Estado financiado pelos Estados Unidos, como já aconteceu, obviamente, não é uma coisa, nossa, isso vai acontecer, já estamos no caminho e vamos, não, imagina, é igual aquele joguinho de videogame Mario Kart, você tá ali com o seu carrinho e vem outro jogando banana no meio do caminho pra você rodar, pra você bater, jogando coisinha pra você explodir, é isso, então a gente tá num caminho certo, mas tem que desviar aí dos obstáculos, a maioria dos obstáculos, obviamente, plantados pelo governo dos Estados Unidos da América e seus aliados, mas, seguindo tudo pela maneira como tá, o Brasil tá no caminho aí de ser a Suíça da América Latina em pouco tempo, então são várias maneiras diferentes aí que o governo Lula, temos aí, quem não assistiu o vídeo passado, assista o vídeo anterior, eu falei aqui, o governo Lula tá aí, colocou lá Dilma como presidente do Banco dos BRICS, os BRICS estão aí fazendo o novo método de pagamento chamado BRICS Pay, que já tem adesão de 159 países, tá pra ter adesão aí nos BRICS da Turquia, que é um país da OTAN, e tem de arraxar a OTAN, da Venezuela, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, da Malásia, da Tailândia, Bangladesh entra nos BRICS, mas teve um golpe de Estado na Bangladesh aí, em Bangladesh aí, faz um mês e meio, um golpe americano, um golpe midiático, bem parecido com o golpe que teve no Brasil, mais violento, foi bem mais violento lá em Bangladesh, Bangladesh, pra quem não sabe, é um país bem pobre, mas que tem muitas riquezas naturais, e que tem mais de 200 milhões de habitantes, tava pra entrar nos BRICS, exatamente porque é estratégico ali, e não entrou, não vai entrar, por conta do golpe, então veja, os Estados Unidos não dormem no ponto, eles não dormem, eles veem alguma coisa ali, até país aí que você não tá olhando, eles estão sempre olhando, Mianmar, Mianmar é um país aí que poucos brasileiros conhecem, era o país mais pobre da Ásia, Mianmar tinha um, tinha um governo, extremamente progressista, de esquerda, Mianmar chegou a ter um IDH aí, que era um dos melhores da Ásia, até dois anos atrás, Mianmar teve um golpe militar, golpe militar financiado 100% pelos Estados Unidos, Estados Unidos que no começo até repudiaram o golpe, porque é parte do plano deles, mas depois falaram que tá tudo ok, e reconheceram o governo que tá lá, acabando com todos os avanços que tiveram, Mianmar era outro país que era candidato a entrar nos BRICS, um país que tava ali com muito investimento chinês, e aí, olha só o que acontece, então, óbvio, a gente vê aí, tem sempre, é só ver o Brasil como tava o Brasil, entre 2003 até 2014, 2015, aí começou ali, em 2013, o golpismo, as jornadas ali, as jornadas de 2013, com apoio de boa parte da esquerda, boa, aquela esquerda que a direita gosta, que a gente sabe muito bem quem é, que eu falo aqui todos os dias, aí, teve o golpe contra a Dilma, também com apoio de boa parte da esquerda, tem até, teve candidato aí, o Molon foi candidato aí ao Senado, com apoio de boa parte da esquerda, ele chegou a falar que, ó, entre Lula e Sérgio Moro, confio no Sérgio Moro, esse cara, a esquerda que a direita gosta, boa parte aí do PSOL, não todos, não são todos, tá, uma boa parte do PSOL, aderiu aí, a Lava Jato, mas com força, mas com muita, muita força, aí depois, alguns falam, ah, mas eles, se, eles abriram os olhos e tal, eles abriram os olhos, ou foi o movimento político que mudou, eles iam que pra se, continuar se elegendo, se re-elegendo, eles tinham que mudar o discurso, será uma coisa ou outra, quando tiver a próxima Lava Jato, esses aí, não é tudo PSOL, inclusive hoje, eu posso falar que, mais da metade do partido, não é daquela parte ali, que era antes, mas aqueles ali, aqueles seres humanos, aqueles fulanos e cicranos, eles, quando tiver a próxima Lava Jato, entre aspas, eles vão ficar de lado de quem? Óbvio, do lado do Departamento de Estado norte-americano, então, isso acontece no Brasil, são essas cascas de bananas que tem aí, mas o importante é que o Brasil segue no caminho certo, e aí o Lula, tem esses encontros aí na ONU, o Lula tá com uma pressão por conta das queimadas, os bolsonaristas estão tocando fogo no Brasil inteiro, eles têm apoio, veja como eu falo aí dos golpes, os golpes, acontecem de maneira que, é pra manipular a população, pra que quase ninguém veja, se não tivessem hoje os canais de YouTube, se não tivessem hoje a esquerda aí, com muita força nas redes sociais, talvez você que tá me assistindo, também fosse manipulado pela narrativa da Rede Globo, a Globo News passou as últimas duas semanas, culpando o Lula pelas queimadas, as queimadas são feitas por bolsonaristas, pelo Agro, e o Agro paga anúncio na Globo, pra quem não sabe, hoje, domingão, a matéria de capa no jornal O Globo, é uma matéria pró-Agro, de capa, a principal matéria no jornal O Globo, dá um Google, coloca Globo, domingo, o Globo impresso hoje, a matéria de capa, é uma matéria paga pelo Agro, aí você vai ler a matéria lá, pequenininha embaixo, tá escrito assim, é, nosso repórter viajou ao lugar tal, é pago pela JBS, e aí uma matéria falando sobre a tecnologia do Agro, você acha que esses caras vão falar mal do Agro, que tá queimando? Não vão, o Agro é tech, o Agro é pop, o Agro é tudo, então, o golpe e tudo mais, tem muita gente que acha, nossa, mas agora eles estão do nosso lado, não estão, nunca estiveram, eles estão contra o Bolsonaro, e por acaso, só porque o Bolsonaro não entregou as privatizações que ele prometeu, não entregou todas as medidas econômicas, que ele tinha prometido, aí eles ficaram contra o Bolsonaro, porque era melhor pra eles, o Lula ali, porque eles acham que é mais fácil dar golpe na esquerda, do que dar golpe numa ditadura de extrema direita, só por isso, que o Bolsonaro implantar uma ditadura, isso é muito difícil tirá-lo, só por isso, aí então vamos apoiar quem tá contra ele, quem tem chance de ganhá-lo, acabou a eleição, o Bolsonaro já é um nada, agora começou já o golpismo contra o Lula, eu vi a Andréia Sadi, que eu vejo gente da esquerda que idolatra, acho uma excelente jornalista em muitas coisas, em alguns furos de reportagem, mas Andréia Sadi dizendo claramente que a culpa é do Lula, das queimadas, aí você tem bolsonaristas tocando fogo no Brasil, os caras tocando fogo, Polícia Federal provando vídeos aqui, a colar mostrando os caras tocando fogo, e a jornalista da Globo falando assim, na cara dura, a culpa é do governo Lula, o governo vai fazer o quê? O pior, o Congresso Nacional não muda a lei, pra que você saiba, quem faz queimada em floresta, a pena é de menos de quatro anos de prisão, menos de quatro anos não dá cadeia, se o cara não for preso em flagrante, ou não colocar ali uma, ou é crime, um crime, organização criminosa, um outro crime ali, junto, o cara não vai nem preso, quem queima floresta no Brasil, não vai preso, aí o Lula fez um encontro essa semana, deu um esporro no Lira e no Pacheco, sabe o que aconteceu? Nada, esses caras não mudam a lei, aí o senador Fabiano Contarato, colocou um projeto de lei, pra colocar como crime de hondo, você faz a queimada, sabe quando isso vai tramitar? Nunca, não tem nem apoio da imprensa, a imprensa que é mais é que queime mesmo, aí o Lula tem que queimar mesmo, por quê? Porque a popularidade do Lula, na questão do meio ambiente, caiu, e aí os Estados Unidos chegam e falam, é mais Lula, você não cuida do meio ambiente? Ó, nossa, e amanhã depois os Estados Unidos chegam e falam, pô, tem que derrubar esse governo aí, que tá queimando a Amazônia, olha só que coisa, é isso, pra você ver, eu não sei como vai ser o golpe que vão tentar dar no Lula, mas, já estou antecipando aqui, pra que a gente saiba, viu, pra que você fique atento ou atenta, quando começar a acontecer, eu vou, obviamente, falando, e você também vai já se ligando, nas coisas que acontecem, porém, o Brasil segue aí no caminho certo, o Lula tem aí seus encontros aí, vai discursar na ONU, o Nordeste tem aí tudo pra ser a região, uma das regiões mais importantes do planeta, nos próximos anos, e o Brasil tem tudo aí pra ser a Suíça da América Latina, obviamente, alguns sigam com medo, quando eu falo disso e tal, gente, é igual quando eu usei aqui o exemplo do Mario Kart, né, que é um joguinho, bem divertido até, de carrinho, alguém jogou uma banana no meio da pista, você tem que ver a banana lá na frente, pra você desviar dela, que se você não ver, você acaba escorregando, e o carrinho roda, então é isso que eu tô falando, lá na frente eu já falo antes, e muitas vezes, os plantonistas aqui que estão há mais tempo, podem comentar isso, eu falo, ah, pode demorar um, dois, três anos, acontece, eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, falou.